Não coloque pra mim que as pessoas são abençoadas por ser dizimista, as pessoas são abençoadas porque trabalham. Ninguém é abençoado porque dá dízimo, você é abençoado porque você trabalha. Deixa de trabalhar. Ô irmão, deixa de trabalhar, eu quero dizer que aqui em vez vai te sustentar pelo resto da tua vida até você arrumar emprego. E sustentar que eu falo é dar roupa pro teu, pra você, pros teus filhos e dar o mantimento do bom do melhor e colocar gasolina no teu combustível. Quero ver qual a ideia de fazer isso. Deixa de dizimar, só um minuto. Deixa de dizimar, faz um trecho. E fique três anos desempregado. E que o senhor tenha a calma que vocês estejam pagando faculdade. E só o senhor trabalha. Eu quero ver qual a igreja hoje, que vai pegar uma família testa, pagar faculdade com os filhos, colocar combustível, colocar alimento que tem de casa pra comprar remédio, pagar a água e isso. Eu quero ver qual a igreja faz isso hoje. Qual, me apresente uma. É muito fácil falar dessa vagabundice. Agora na hora da prática, não, quer? Quer que eu possa ser uma jutaia? Vamos aplicar então. Então vamos pegar o dízimo no sistema jubaico. Pegue quantas viúvas, orto e estrangeiros e pessoas que não fazem, desculpe, tem um monte de mulher passando fome. Tem um monte de casal se separando porque não consegue emprego. E o que a igreja faz por eles? Já que falou dízimo. Faz alguma coisa? A igreja chega e fala que não pode tomar ceia porque ele não é casado. É só que o casal não tem condições de casar, não tem condições financeiras, não tem uma casa pra morar, não tem como pagar aluguel. Aí não deixa o camarada tomar ceia. Então por que a igreja não tem? Dizem, paga o casamento com o camarada, aluga uma casa pra ele, para que ele possa ser adeis da igreja. Por que não faz isso? Por que não faz isso? Exigir, exigir, mas por que não faz? Traga o dízimo judaico e aplica agora. Quem vai fazer isso? Cadê a igreja que faz isso hoje? Cadê? Cadê os tempos que faz? Os tempos, cadê? Cadê os bispos, apóstolos, reverentes? Cadê que fazem hoje? É tudo o camarada e salafralho. Pastor verdadeiro é aquele que cobra, mas é aquele que faz. E fazer não é construir negativo, não. É fazer pras pessoas. Que adianta ter esses tempos bonitos, etc. E o povo malcapito, enfermo, raquítico, praticando prostituição, porque não tem condição de cair com o camarada de banco. Porque ele transou com a mulher com a namorada que não casou, não bateu. Aí o pastor vai com a ordem de banco, paga o casamento dele, compra o enxabal pra ele. Ah, que que é isso, gente? Vamos acordar. Exigir, exigir agora. Exigir os seus direitos. Você não tem altíssima a vida toda? Fala, vai lá pedir pro pastor, vai lá. Vai lá. Vai lá. Pastor, vai lá pro tesoureiro. Você que é hoje, um tesoureiro. Fala assim, ó. Tesoureiro. Eu preciso de 10 mil reais. Eu preciso. Mas, irmão, não. Eu preciso porque é o seguinte. Estou com uma situação muito complicada. A minha cunhada ficou viúva. Eu não tenho condições de pagar. E ela é da nossa denominação. E ela está com uma dívida de 10 mil. E se não pagar, ela vai presa. Eu pergunto. Qual é a igreja que faz isso? Ah, o que que é isso, gente? Estou falando. É verdade. É pago. Não é mentira, não. Não é papagaiada, não. Tudo campada de vagabundo mesmo. Por isso que eu falo. Dízimo é jutaio. Dízimo não é cristianismo. Jesus não ensinou isso. Jesus!